Oi amores, tudo bem? Tô de volta e hoje com a super resenha maravilhosa da gelatina hidratante da Letmibi Essa gelatina aqui, ela tem uma textura que é muito similar à gelatina real Olha só, deixa eu mostrar pra vocês Ela não é líquida, ela parece ser líquida quando você mexe ela no pote Porque ela vai com facilidade, mas ela não é, ela é uma gelatina mesmo E o resultado desse produto é muito bom Você percebe que o brilho que ele deixa no cabelo mesmo é espetacular O brilho dessa máscara Incrível, poucas máscaras dão esse resultado no meu cabelo De deixar aquele brilho espelhado que quando bate a luz, reflete o brilho Então se você é novo, não vai embora sem se inscrever no canal Já se inscreve, já ativa o sininho Pra você receber os vídeos novos sempre que eu postar, tá bom? Apesar dela ter essa cor alaranjada Vocês podem ver que ela tem uma cor um pouco transparente também Então as loiras podem usar sem medo Ela não chega a amarelar o fio não É engraçado que ele forma tipo uma camada protetora no fio mesmo Como eu falei pra vocês, ó Essa máscara, depois que ela seca Não sei se vocês estão vendo, ela vira tipo um elásticozinho, sabe? Então é um produto que penetra internamente no fio Reestruturando, dando força, brilho, sedosidade, balanço Ela é uma gelatina hidratante à base de colágeno E quando você quer que o cabelo cresça mais rápido É muito bom usar produtos à base de colágeno, tá meninas? É muito interessante isso No meu cabelo ela se comportou muito bem Eu usei ela duas vezes já E já foi suficiente pra mim poder vir trazer a minha opinião sobre o produto Como vocês podem ver, ó Esse foi o resultado no meu cabelo Ficou super, hiper, mega, macio e sedoso Gente, muito bom E no cabelo que é loiro, que é claro, que tem mechas Ele também consegue dar brilho Porque cabelo loiro é mais difícil de você ver brilho E não sei se vocês percebem, mas o cabelo tá super soltinho, ó Ele fica super leve Ele dá essa encorpada no fio Que é essa sensação de mais volume pro cabelo Cabelo mais grosso Ele deixa essa sensação maravilhosa que a gente gosta Dá a sensação de derreter o fio Eu vou deixar o valor dela na tela Mas se eu não me engano é 79 reais Mas eu vou deixar na tela aí, tá? E o link pra comprar Eu vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo aqui embaixo Ela tem uma tecnologia muito interessante Essa máscara dá uma espumada no cabelo Depois o cabelo suga ela totalmente Continua assistindo aí que você vai ver como ela funciona, tá bom? Tô com a gelatina aqui e eu vou aplicar E vou mostrar pra vocês como fazer Ó, a textura dela é de realmente gelatina, ó Tá vendo? É uma gelatina Ela dá meio que uma espumada Ela dá uma sensação de espumar o fio Sabe? Parece que você tá aplicando shampoo É interessante a aplicação desse produto Aí eu vou fazer do mesmo lado a mesma coisa Ela dá uma espumada Mas depois ela entra no cabelo Então eu vou passar bastante gelatina Ela dá uma espumada Esse aqui é o resultado, você já pode ver que o cabelo tá muito, muito brilhoso Ele dá um brilho tão espelhado pro fio que é impressionante Quando você deixa ele agindo os 15 minutos, você vai pegando, vai percebendo que o cabelo já vai dando aquela mega derretida E agora, depois que já tá finalizado, ele também fica com essa textura de cabelo macio e sedoso e brilhoso, como vocês podem perceber Então é isso meninas, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado Eu amei esse produto, eu gostei muito mesmo, já tô ansiosa pra testar o outro recebido da Let Me Be também Fiquei super feliz quando eu vi o contato deles, eles me acharam no Youtube, acharam meu canal E me convidaram pra testar alguns produtos e se eu gostasse trazer resenha pra vocês Então eu também vou trazer depois a resenha desse Butox aqui, que também é da Let Me Be E também é muito, muito bom Eu não sei, acho que eu esqueci de falar sobre o cheiro, né gente? O cheiro dessa gelatina Ela tem um cheirinho bem suave Engraçado que o cheiro dela parece um pouco com o shampoo E esse canal é pra isso, né? Pra eu me passar informações de produto bom que eu testei pra vocês E vocês também me passarem essa informação através dos comentários Então já comenta aí qual foi a melhor máscara que você testou Que tem esse efeito de reconstrução E qual a melhor máscara da Let Me Be que você já testou E me fala se usou essa também Porque eu quero saber e me diz qual foi a sua experiência, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo Um beijo grande, tchau, tchau, tchau